Mário Cruz Toma, se troca pra dormir Anda, Mário Cruz Mário Cruz, vem Vem Vai, bota isso pra dormir Eu vou botar isso? Póximo Olha só, é melhor eu dormir com meu vestido e pronto Não, não, Mário Cruz, pra dormir se usa roupa de dormir Não a que usa todo dia Não, 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 Otávio, com essa roupa vai parecer que eu tô pelada Olha, coloca essa noite e amanhã eu vejo como faço pra comprar um roupa Não, peraí, 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 tá Tá bom Deixa, eu coloco Sente vergonha de mim, né? Pra dizer a verdade, sinto Mas se já estamos casados Mas o que você quer que eu faça? É o primeiro dia Isso aqui me dá vergonha Tá bem, tá bem Eu fico de costas e se troca Tá? Tá bom Otávio, eu... Mário Cruz, por favor Olha, não inventa história, hein Eu tô vendo Não vai olhar antes de eu mandar E chega pro lado que eu sei que você tá vendo Tá bem, tá bem Bobalhão Já vou Não sou tão burra Não fica virando Tá, já sei Olha aqui, não vai me enganar, hein Espera eu mandar Tá, Mário Cruz Vai Já pode virar Se escondeu embaixo dos lençóis Assim não vou saber como ficou a sua camisola Ah, não Eu tô morrendo de vergonha, Otávio Ah, não, Mário Cruz Eu não vou ficar com curiosidade Deixa eu te ver Não, não, peraí Não Eu tô com muita vergonha Não Tá bem Para e fica direitinha Vem Me escuta Cadê? Peraí Assim eu também te agrado? Mário Cruz Assim me agrada ainda mais Otávio Isso não é pecado? De forma alguma É o que fazem todos os recém-casados Ainda mais quando se amam como você e eu nos amamos Mário Cruz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cadê o Otávio?